Fala nação, tudo bem com vocês? Aqui é o Alves do canal Alves Fotodrone, vou dar uma chegadinha ali no bairro Guarani, onde eu vou estar levando umas fotos aqui da Crisma do Santo Antônio, do bairro Santo Antônio. Normalmente eu não entrego as fotos, o cliente pediu para me entregar, aí eu cobro R$10,00 para levar, o que vocês acham? Estou certo ou estou errado? Porque tem que cobrar, né? E você que tem suas fotos, a primeira comunhão, de tudo, só me falar, me paga R$10,00 que eu já levo para você, porque hoje muita gente está abafada, está com pressa, não tem prazo nem nada. Apesar que eu já dou esse tempo para eles, eu fico até 2 horas da manhã, 3 horas para estar fazendo a entrega das fotos, como em casa mesmo, eu não tenho estúdio. Aí eu dou essa facilidade. Também eu consigo levar na igreja, onde eu vou, que é na igreja de Santo Antônio, mas se você quiser que eu levo na sua casa, o preço é R$10,00 cada. Então vamos lá, fica aqui no bairro Edir da Rocha, no bairro Edir da Rocha, lá no bar da Solange, que é a igreja de Santa Rita. Vou levar as fotos para ela, acompanhe meus vídeos, pessoal, deixa eu ver se eu acho aqui, onde é o bar, se aqui entra Edir da Rocha, acho que é aqui mesmo. Vamos ver o bar da Solange, para a igreja. É o bar da Solange, não, né? Nessa rua aqui mesmo, né? Obrigado. Então é na outra rua, ainda. Pelo aqui que eu vou passar, mas... Aqui é essa rua, Edir da Rocha. Só que quando chove, pessoal, fica toda cheia de água aqui, ó. Complicado. Vou dar uma chegadinha. Bar Edir da Rocha. Tem a igreja aqui, ó. Igreja Assembleia. O bar da Solange, deve ser bem lá embaixo. Fica lá perto da BR, mesmo, né? É, deve ser aqui, ó. Só eu vou ficando por aqui, um abraço a todos, fiquem com Deus, valeu, tamo junto. E aqui na Edir da Rocha tem um bar bacana, que é o bar da Solange. Um abraço a todos, pessoal. Fiquem com Deus, valeu, tamo junto. Fui. Fiquem com Deus, valeu, tamo junto. Fiquem com Deus, valeu, tamo junto. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto